Quem está ao vivo comigo hoje, olha, 9h20, torcedor, 9h20. Significa o quê? Que você tem que chegar no estádio 8 horas da noite, ou até mais cedo, se puder, pra evitar atropelos de última hora. Você vai ter, se você chegar em cima da hora, filas quilométricas, gigantescas, e vai perder a entrada do seu time em campo. É o apogeu, é a entrada do seu time em campo, pra você poder vibrar, incentivar, o jogador sentiu o gosto da torcida na arquibancada do Albertão. Chegue cedo, compre o ingresso na venda antecipada, Albertão, Lindolfo Monteiro, tá certo? Vice-presidente do River, o Renato Begê, o Eliseu, tava agora falando comigo, e eu vou dar, inclusive, essa informação que o Eliseu me passou agora. Estamos com o Renato Begê, que é vice-presidente do Galo, e a expectativa é das melhores, porque o River se preparou pra esse duelo, se preparou pra Copa do Nordeste. Não é isso, presidente? Posso chamar o de presidente, né? Posso chamar do jeito que você quiser, meu amigo. Olha, é verdade. O River, esse ano, ele tem toda uma preparação feita em 2014. Tanto na questão de time de futebol, como da própria estrutura do River Atlético Clube. Nós nos preparamos, como você disse, para o Campeonato Estadual, para a Copa do Nordeste, para a Série D, e vamos, com certeza, trazer de volta aqueles anos memoráveis do River Atlético Clube. Agora, Renato, eu quero dizer o seguinte, eu sempre afirmo aqui, que o maior patrocinador do River é a torcida. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, essa torcida tem que estar linkada com o clube. E hoje, é hoje mesmo. Casa cheia no Albertão. E eu acredito que vão estar lá. É aquilo, a diretoria do River, ela fez a sua parte. Ela contratou o técnico que era o técnico visto pela torcida. Era o que todos queriam, que é o Flávio. E por todo o Nordeste do Brasil. Todo mundo quer ele. Inclusive, ele recebeu propostas... Do Pai Sandu. Do Pai Sandu, você sabe, deixou de ir com uma remuneração bem maior para ficar no River, para desenvolver um trabalho aqui. É porque o Flávio é um cara honrado, decente. Se não fosse honrado e decente, ele teria aceito o convite do Pai Sandu e teria dado, sabe o que, no River? Um balão. Mas ele não faz isso. Não faz isso. É sério. É decente. E tem feito um grande trabalho. E outra coisa, quem acompanha os treinamentos, como você está lá, você vê uma coisa diferente. É um treino que tem tática também. Ele para o treino, mostra como tem que ser, ele manda repetir a jogada. Enfim, está fazendo um excelente trabalho e eu estou com muita fé em que o River chegue a ser campeão da Copa do Nordeste. Quer dizer, um resultado surpreendente. Quer dizer, surpreendente não, porque a gente esperava, dentro dessa dinâmica do técnico Flávio Araújo, de armar bem o time, a gente achava que o River, sim, poderia conseguir um resultado positivo lá em João Pessoa. E jogou divinamente bem no segundo tempo e alcançou a vitória pelo placar de 2x1. Teresina, eu acho que não tem que existir essa coisa de respeitar o Ceará. Respeitar, sim, porque é um time tradicional. Está na Série B do futebol do Brasil. Mas chegou em Teresina, meu amigo. Quem manda somos nós. Quem manda somos nós. Aqui não tem ninguém melhor do que a gente. Quem manda aqui somos nós. É verdade. E hoje, na solenidade em que mostrou a taça... Lá no Karnak, né? No Karnak. A Copa do Nordeste, a taça está lá no Karnak. O próprio governador dizia isso. Olha, a taça tem que vir para cá, tem que ficar aqui. E eu acho que ela vai ficar aqui no Piauí. Então, tinha muita gente hoje lá no Karnak? Tinha, tinha. Tinha, tinha bastante gente e a taça muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. O futebol do Piauí volta a ser um futebol valorizado, até pelos resultados que tem tido, mesmo nesse início aí por fora. E eu tenho certeza de que a torcida vai estar presente hoje, vai ser o 12º jogador da equipe do River, porque é importante. A torcida, podem dizer que não, mas a torcida é fundamental numa partida de futebol. Com certeza. Fundamental. Demonstração disso é o Flamengo do Rio de Janeiro. Só tem torcida, porque time não tem. Mas ganha, né? Torcida. Então, nós contamos com todos vocês. Não é só o torcedor do River, não. É quem gosta de futebol, é quem gosta de esporte. Vamos valorizar o nosso estado do Piauí. Vamos estar presente hoje no estado 920, River e Ceará. E River ganhando o Ceará. Está aí, está aí o recado. Do vice-presidente do River, Renato Pires Beger. Suplente de vereador, Renato Pires Beger. Diretor da Prodater, Renato Pires Beger. Seu amigo. Renato Pires Beger. Valeu, Renato.